Salve, rapaziada! Bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos testar um stilingue, mas não é qualquer stilingue. É um stilingue que atira flechas de arco e flecha. Dá uma olhada nesse negócio aqui. Vamos fazer um primeiro teste só pra vocês verem como é que funciona o Paranauê aqui. Vou colocar aqui. Pode ir? Pode. Vai, maluco! Dá uma olhada aqui no tanto que fincou no barranco, ó. Olha isso! Que da hora! Queria fazer um agradecimento especial ao Carlos Martins, do Canal Ferrado. Ele que fez aquele outro stilingue pra gente. Eu falei que ele tava construindo um monte de coisa pra gente. Essa foi uma delas. Ele que construiu esse stilingue aqui do zero, de um dia pro outro. Passei a ideia pra ele, ele já fez, já mandou pra gente. Tá aqui, muito obrigado, irmão. Vou colocar o canal dele aqui embaixo, pra você que curte faca, todos os tipos de arma. É um ferreiro muito, 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 muito pica que tem aqui no Brasil. Merece o reconhecimento. Tá aqui embaixo no comentário fixado aí na descrição. Valeu, Carlos! Tamo junto, irmão. E bora testar essa belezinha aqui em vários alvos diferentes. Esse aqui eu não treinei, mas ó... Se eu não acertar de prima, vai ser uma pra ver onde tá pegando. Depois a gente já marreta. Nossa, a pegada desse stilingue aqui ficou muito boa. Ele fez certinho aqui, ó. Muito, muito top. O stilingue mais da hora esse aqui. De longe. Tá. Pegando meio alto. Agora eu já vi onde tá pegando. Ele pega meio alto. Pode ir? Agora pegou baixo. Pior aqui, ó. Eu acho que dependendo de como ele encaixar aqui no corinho, ó. Ele empurra pra cima ou pra baixo. Então tem que encaixar bem no meio aqui, ó. Como essa é uma peça exclusiva, não tem tutorial, não tem nada ensinando a mirar com isso aqui na internet. Isso aqui é na raça. Vamos lá, agora vai, hein. Nossa. Ela casqueirou na bexiga, não estourou. A gente parou aqui a câmera lenta porque deve ter ficado um efeito bem legal. Vamos ver o que aconteceu aqui. Nossa, que da hora. Ela não pegou com a ponta. Ela veio assim e bateu com a lateral. Por isso que não estourou, né. Deu uma lambida ali na bexiga. É, mas difícil acertar com esse negócio, hein. Ah, eu vou mais perto mesmo. Aí, vamos ver como é que ficou esse negócio aí. Agora vamos para o nosso próximo alvo. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela ilustríssima Bang Energy Drink. Nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Fazer esse energético maravilhoso que não tem açúcar, não tem carboidrato. Não tem caloria, nem corante artificial. Vamos dar um golão aqui, né. Nesse solzinho. Ver se melhora a minha mira aqui. Dá uma energia. Lembrando que todos vocês têm 10% de desconto em todos os produtos da Bang. Com esse meu código que está aparecendo aí na tela. E agora, para finalizar essa propaganda maravilhosa. Vamos dar uma sapecada nessa lá. Beber tudo primeiro, né. Dá para desperdiçar o energético mais raro do Brasil, né. Nossa, olha isso. O negócio varou. Nem mexeu a lata. É muito forte. Eu achei que eu tinha errado. Eu tinha triscado. Aí eu fui ver o maior buracão aqui atrás. Passou que nem papel a lata. Nossa, isso aqui só confirmou a tese. Passou que nem uma manteiga. Vamos para as nossas próximas coisas aqui. Esse aqui eu acho que vai dar um efeito interessante. A gente vai amarrar um monte de espaguete junto. E vai dar no meio. Para ver se eles quebram. Esse aqui é grande, mano. Passar um elasticão aqui, ó. Aí. Perfeito. Será que estoura? Será que vara? Nossa, no meio. Vai estar ficando bom com esse negócio, hein. Preparando o macarrão aqui. Nossa, ficou bem louco. Quebrou os macarrões no meio. Ele deu uma expandida assim. Depois fechou. Curti bastante. Mas teve bem mais existência que a latinha, né? Sim, a latinha passou que nem papel. Mas mesmo assim, você vê que a vara ainda finca na terra. Ali o negócio está muito forte. Claro que não ficou igual um arco, né? Mas pela praticidade ali, a mira do estilingue, eu curti bastante. É um arco que você não consegue levar no bolso. É. Tudo bem que a flecha também não, né? De galãozão? Vamos de galão agora. Galão vai dar um efeito louco. De resto aqui, acho que... O desodorante vai ser muito louco. O desodorante tem que ser a finaleira, né? Vamos... Espera aí que eu vou colocar essa água aqui no filtro potável ali. E encher com uma água da torneira. Pronto. Olha que água limpa da pia aqui de São Paulo. Da torneira. Olha que cristalina. Mas isso é o cloro que eles colocam na água. Se você deixar decantar um tempinho, ela já fica transparente de novo. Se pegar meio de lado aqui na câmera lenta agora, eu acho que vai ficar mais legal. Vai estar ficando bom com esse estilingue arco e flecha. Sim. Nossa! Só na lata, filho. Olha lá. Olha só que louco efeito, ó. Parece que a flecha tá tortona se olhando daqui. Flecha na água, né? Então parece que tá uma torneirinha. É. Fazer um X agora. Isso aí nem vou pegar na câmera lenta. É só pra... Pura diversão. Pura diversão, porque tá muito satisfatório dar uma sapicada nesse galão. Toma! Mais uma, mais uma. Meio. Próximo aqui temos um saco de farinha. Vamos ver como é que vai ficar esse negócio. Vai dar um efeito interessante da seta trazendo a farinha pra fora do saco. Vamos ver como é que fica esse negócio. Esse aqui eu vou até pendurar na árvore ali. Pendurar em algum lugar alto pra gente deixar ele assim. E ver ela varando aqui. Vou pegar uma flecha. Essa árvore aqui tá tendo uma extrema utilidade. O jardineiro queria cortar lá fora porque tava quase morrendo. Eu falei, não, deixa aí. Deixa só o pedacinho que tá bom, ó. Já tá servindo de suporte aqui. Tá fazendo a boa. Ó, tô confiando no meu taco aqui. Vou levar só uma flecha agora, hein? Pô, abate. No meio. Vamos ver como é que ficou isso aí. É olho nu. Eu não vi muita coisa, mas com certeza na câmera lenta a gente vai ver, ó. A farinhada vazando ali. Nossa, ela passa muito rápido. Que louco. Você vê que a ponta da flecha mal tira a farinha. Quando passa a pena, ela traz bastante ali, ó. Tem até o efeito sonoro aqui, ó. Varando aqui a sacola. Muito louco. Até tava pensando que não pudesse dar um efeito interessante a essa, mas ficou sensacional. Valeu a pena. Agora vamos pra finaleira. Tem mais umas coisas aqui. Ó lá, tem esse espaguete aqui que não vai dar um efeito muito legal. Deixa esse aqui pra gente fazer outra coisa outro dia. Sabão também, não vai acontecer nada demais. Vamos logo pra latinha de desodorante. Essa aqui vai ter que dar uma explosão maluca. Eu quero ver acertar esse aqui. Eu tô tendo que mirar tipo aqui, assim, ó. Pra pegar no meio. Vamos lá, vamos ver se eu acerto, hein? Agora o alvo tá magro. Ui, aí. Lambeu na esquerda. Não, acertou. Só não pegou em cheio. Como ela tem esse formato aqui arredondado, tem que pegar bem no meio, senão a ponta bate e desvia. Nossa senhora! Parou a lenta? Caraca! Caraca, olha só a estraçalhada que deu aqui. Vamos ver isso na super câmera lenta. Vamos ver aqui. Nossa! Peraí que passou rápido, só fez a nuvem aqui. Caraca lá! Nossa! Ui! Saiu girando igual um tornado. Só faltou uma vela ali do lado, né? Aí sim. Foda que o YouTube não permite esse tipo de diversão aqui. Nossa! Mas ficou bem louco, hein? Fez uma nuvem, depois não deu pra ver mais nada. E é com essa imagem maravilhosa que eu vou finalizando o vídeo de hoje. Não esqueçam de conferir o canal do Carlos Martins aqui embaixo no comentário fixado, no link da descrição. E é isso. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Fui!